E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de PNG Drive, galera. Hoje tô aí com dois supercarros, né? O nosso GTR e uma McLaren, tá? Essa daqui, deixa eu até ver qual McLaren que é. Mas eu acho que é a P1, se não me engano. E agora eu não lembro. Rapaziada, deixa aí nos comentários qual McLaren é essa daqui, porque eu não lembro qual McLaren é ela. É, realmente eu não lembro. Enfim, tamo aí na cratera da imundação, né? A cratera da enchente, pra desafiar os limites desses dois supercarros aqui. Lembrando que a estrada aqui é bem ruim de pilotar. Ela tem muita ondulação, ela tem muito buraco, exige muito controle sobre os carros. E já deixa nos comentários qual carro vocês acham que vai chegar mais longe, ou se algum deles vai chegar no final da cratera. Lembrando vocês que também depende do piloto. Opa, agora que eu vi que eu trouxe a minha câmera lá. Pronto. Agora sim. Lembrando vocês que também depende muito do piloto, né? Se o piloto não for bom, o carro de qualquer jeito não vai chegar. Mas enfim, isso é secundário. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam. Deixa aquele dedãozão no like aí, que dá aquele apoio, aquela força aí. É de graça, não custa nada, menos de um segundinho. Então, galera, aperta o dedãozão do like aí no YouTube pra dar aquela força, beleza? Pra gente ter mais engajamentos e chegar mais longe. Beleza. Já deram o dedãozão no like, valeu. Agradeço a todos aí. E, manos, não se esqueçam de acionar as suas notificações e se inscrever no canal. Vamos ligar essa máquina aqui. Eita. Vamos ligar nossa camerazinha do volante aqui também. Olha aí, ó. Olha o poçante. Olha o poçante. Eita. Lembrando que nós estamos com o tráfego ativo também, tá? Então, assim, o bicho vai pegar. Vamos botar já no S aqui. Vamos começar, então, a brincadeira, né? Bora lá. Ativado, mano, tudo funcionando. E agora... Ih, rapaz. Ih, eu tô achando que esse carro é muito baixo, hein? Acho que ele não vai dar conta por ele ser muito baixo. Ih, aí, 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 aí. Ih, danificou o cárter já. Lembrando que cada um tem até dois resets se a água não nos pegar, tá? Se a água pegar o carro, o reset não é mais válido. Aí, é finish, já era. Acabou pro carro, acabou pra tudo. O cárter danificado logo, logo, já vou ter que resetar. Olha o criticamente baixo. Nossa senhora. Já foi o que eu imaginei. Opa, opa, sai, cara. O maluco veio pra cima de mim, aí. Como assim? E a água subindo ali, né, manos? Cara, tem horas que dá uma alisadinha na estrada, mas não é tanta coisa assim. Vamos lá. Nossa, só tá pulando muito, mano. Falta de óleo no motor. Já era o motor... O motor já vai explodir, velho. É, eu imaginei. Esse carro é muito baixo. Teria que levantar a suspensão dele. Pra ele poder dar conta do recado aqui nessa pista. Até vamos alterar pra D aqui. Ah, vou alterar pra D nada, né? Vamos deixar aqui que não é casca grossa mesmo. Vambora. Variedade. Será que eu ainda consigo andar? Possigo. Bati de frente com o cara, mas consigo andar ainda. É bom. Dá nada não, vamos lá. Isso aí, meu irmão. Ai, ai, ai. Cara. O bagulho tá tenso. Ainda bem que o motor dela fica atrás mesmo, né? O motor da McLaren ficando atrás é vantagem pra... Ai. Eita, eita, tá, 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 tá. Aqui já era. Vamos. Dá uma resinha aí. Vamos, 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 vamos. Aí. Bora. É, já foi o reset. Não tem muito o que fazer. Já demos o reset nela. Azar. Vamos embora. Pegamos na água. Nossa. Carter danificado. Nossa senhora, ela é muito baixa do chão mesmo, mano. Essa daqui não vai chegar no final por causa disso. Ai. Caridade. Bateu de frente de novo, cara. Essa aqui não vai chegar no final por causa do Carter. Ela, eita, ela pula demais, mano. Eita, já era. Já era. Péssimo carro pra isso, na moral. Pensa num carro ruim pra fazer essa pista aqui. É essa McLaren. Galera, que carro bem horrível. Barbaridade. Ok. Vamos pro outro, né? Essa daqui não deu nem pro gasto, na moral. Tanto tamo com o GTR aí bombando. Tá? Ele é manual. Deveria ser automático, né? Mas tudo bem. Mas pelo menos ele pula menos que a McLaren, hein? Esse carro aqui tem bastante chance de chegar lá. E pelo que eu tô entendendo, ele é tracionadinho nas quatro, né? Então, baita vantagem aí pro carro. Nossa, mas ele faz pouquíssima curva. Compensação que ele acelera na reta. Tudo bem que a outra também acelerava assim, né? Mas não tinha tanto controle quanto essa daqui. O outro cara se matou. Hihihi. Ó. Eu vou por aqui, ó. Aí. Olha só. Cara. O GTR é muito melhor que a McLaren nessa pista aqui. Tem muito mais controle sobre o carro. Mas tem uma velocidade mais contante também. Vá. E não estraga o carter, né? Tem esse detalhe. Ah, opa. Quase deu ruim, hein? Quase. Bora. Bora pisando. Olha, mano. 140, velho. 140. Cara, muito, muito barbada pro GTR aqui a pista. Ai, ai, ai. Não estraga, não estraga. Danifiquei o carter. Fui eu falar. Bom, mas também, né? Com aquele solavanco ali. Não ia ter como não danificar. Azar. Ai, ai, ai. Pera aí. Nossa. Agora me perdi na curva. Ah. Freio, 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 freio. Reseta aí. Vambora. Quase deu ruim, hein? Bom. Tem mais um reset ainda. Então tamo bem. Ainda tamo tranquilo. Mais um reset. Vai, vai. Vira pra cá, filhote. Isso. Tá. Vou dizer pra vocês. GTR vai chegar lá, hein? Se não cometer mais nenhum erro daqueles ali, o GTR chega. Olha só. Mantando uma velocidade muito boa o GTR. E agora tá com um carter novo também. Cara, ele baixa câmbio. Ué, tá de boa, mano. GTR vai que vai. Problema tá sendo o trânsito. Opa. Trânsito aqui tá de matar, né? Putz. Aqui pode ser que eu quebre o cárter do carro se eu não for com cuidado. Aqui é, tipo... É melhor deixar a água se aproximar um pouco. Tomar cuidado pra não bater muito o carro. Essa água tá vindo rápido, hein? Bora. Bora. Ah, tamo chegando na ponte já. A primeira elevação forte que vai ter vai ser na ponte. Aí, vambora. Aqui... Ali usou a pisar, né? E a puta tá com o Z. Essa curva aqui é perigosa, hein? Passar a reta é dois toques. Ó, por que que tu tá parado no meio da estrada, ô imundície? Tu tá maluco? Você faz uma coisa dessa. Aí, aí, aí. Aí, vamos lá. Beleza. Tá. Boa, 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 boa. Não, sem cair ali no meio, porque se cair ali no meio já era o carro. Cara, tá indo. O GTR tá indo de boa. Até agora não cometemos nenhum acidente grave com ele. Tá, agora aqui é o que eu tenho que tomar um cuidado extra. Tem que alinhar bem em cima dos trilhos. Aí. Cara, esse atalhozinho depois que eu aprendi a pegar facilitou muito a vida. Olha ali. Sai de mim. Nossa. Será que eu ainda consigo andar? Ah, quebrei a roda, mano. Ah. O cara nos ferrou aí. Putz, o tempo que eu tinha ganhado com aquele atalho, eu perdi todo ele agora. Ih, olha a água aí. Ah, agora não dá pra dar moleza. Ai. Ah, não creio. Ah, não creio nisso. Vai, liga, 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 liga. Sai, 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 sai. Tô todo arrebentado. Bora. Nossa, o volante tá muito torto. Será que vai dar conta de andar com ele assim, hein? Vambora. Caraca, mano. Tirei mais ou menos um desespero ali por causa da batida. Putz. Aqui é uma subida boa. A gente tem chance ainda. Apesar que o carro tá bem ferrado. O carro tá fazendo curva pro lado direito. Vai. Caraca. Olha os carros perdendo os para-choque aí. Matando, sai da frente. Vamos lá, tio. Acelera aí que tu consegue, carrinho. Isso. Ai, a água tá muito embaixo da gente. Vai. Ah, pra cá, 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 pra cá. Não. Não. Cara, o carro tá começando a perder estabilidade muito fácil. E eu não tenho mais nenhum reset pra fazer. Agora era a hora de ter um... Ai, ai, ai. Ai, vai. Pegar uma subida forte. Senão nós vamos perder. Ah, não. Não acredito. Ah, dançou o carro. Nossa, olha a fumaça saindo dos freios. Cara, tá sendo muita fumaça dos freios, velho. Beleza. É. Não deu pra nenhum dos dois, velho. Erro de piloto. Não acabou. Esfriou os freios. Erro de piloto. Não nos ajudou também. O cara capotando a nossa direção. É, deu as coisas dela, não deram muito certo. Mas é isso aí. Tentamos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueça. Se inscreve no canal. Deixa o like. E as suas notificações, rapaziada. Valeu. E até o próximo ano.